Música Candidato Presidente da República, José Ramos Horta, se colheia o governo, atuaria em mercado, nebe qualidade, banheira povo, voto confiança, odissai, chefe de Estado. Música Candidato Presidente da República, José Ramos Horta, o nome é Sorfeu Ida, atu asunto, banheira halau kampanye dor-to-dor, iha kuartas semanane, iha mercado manlewana dilim. José Ramos Horta, se colheia o governo, atuaria em mercado, nebe qualidade, atu negociante sirak, belefaan sirnya sesan, no produtu iha mercado laran. Ia tina sir nyalaran, e tina siramane, tenkere diak halau mercado, nebe qualidade diakliu, qualidade idem, a qualidade saneamento, a qualidade saúde pública. O ministério da Saúde siramaneçalo, controlo, ba limpeza, lao siramanecalo limpeza, siratenghalo monitoramento. E tu, né, daloma bel moço moras barakwewe. E, na primeira, tenkere mercado, nebe, e a condição saúde diak. Tenkere condição segurança, isto é, segurança reek, e ligação eléctrica, ne, e tem cuidado. Tamba foi em Dadão, Soriné e Fatidanei, e é uma coitada de Lubuquida lá com a seleção. Há lá tem o governo Ralo Saída, se ralou na Boa Truma, ajuda a ser Né, compensação Ruma, também será lá como foi tudo. Boa, Doutor. Há mais, né? Visita, momento na banda. E lá os mercados ida, né? Tem que querer dizer que o mercado é Timor-Leste e o Tomac. Para, por exemplo, estarei móvice, né? Né? Coitada de Mafang, Yadleron, Udã, Taho, e atividade baragló, se é mercado móvice, né? Vai, Loro, vai, 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 né? Presidente da Nema, tu lança um maio-jola, sasãn, pobo, kikwania, sasãn, né? Da barra conas. Mas, se ele, 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 se ele. Eu não quero, não vou lá. Além de né, equipou-se candidato presidente república, José Ramuzorta, Fai Brossura, candidato presidente república, José Ramuzortanian, da negociante siram. Há fãn dor-tudor e o mercado manleuana, candidato presidente república, José Ramuzorta, continuou a atividade dor-tudor e a aldeia Turleu, sucutíbar posto administrativo barzartete município Ligisã. Atividade dor-tudor é a observação húsi CNE, observador internasional, no é a segurança húsi PNITELI. Na plan sever, Clementino Maia, Zémen. Tchau. Tchau.